O meu menino é doiro, é doiro frio Não façam caso que é pequenino O meu menino é doiro, é doiro fagueiro Hei de levá-lo no meu veleiro Hei de levá-lo no meu veleiro Venham aves do céu pousar de mansinho Por sobre os ombros do meu menino Do meu menino, do meu menino Venham comigo, venham que eu não vou só Levo o menino no meu trenó Levo o menino no meu trenó Quantos sonhos ligeiros para teu sossego Menino afaro, não tenhas medo Menino afaro, não tenhas medo Onde fores no teu sonho, quero ir contigo Menino doiro, sou teu amigo Menino doiro, sou teu amigo Venham altas montanhas, ventos do mar Que o meu menino nasceu para amar Que o meu menino nasceu para amar Venham comigo, venham que eu não vou só Levo o menino no meu trenó Levo o menino no meu trenó O meu menino é dois Doiro, é doiro, é doiro, filho Não façam caso que é pequenino Não façam caso que é pequenino O meu menino é doiro, doiro, fagueiro Hei de levá-lo no meu veleiro Hei de levá-lo no meu veleiro Venham altas montanhas, ventos do mar Que o meu menino nasceu para amar Que o meu menino nasceu para amar Venham comigo, venham que eu não vou só Levo o menino no meu trenó Levo o menino no meu trenó O meu menino é dois O meu menino é dois O meu menino é dois Levo o menino é dois Elemei de levá-lo no meu trenó O meu menino é dois Obrigado.